José Ricardo Severo, Direto de Brasília, da Feplana, em parceria com a CanaSol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Essa semana, o governo brasileiro assinou com o governo americano uma série de acordos para a facilitação de comércio e investimentos. Porém, por trás desses acordos, por trás do interesse americano nesses acordos, existe uma verdadeira guerra comercial com os chineses. Guerra essa para a venda e também para a prestação de serviço da tecnologia da internet móvel 5G. Internet que promete ser 10 vezes mais rápido do que a que utilizamos atualmente a 4G. E, além disso, vai possibilitar a integração de diversos tipos de equipamentos e criando, dessa forma, verdadeiros sistemas inteligentes. Para a produção rural, o setor vê como um salto quantitativo e qualitativo maior dos últimos 20 anos, podendo, dessa forma, serem criadas fazendas inteligentes. Atualmente, poucas propriedades têm acesso aos sinais de celulares. Com essa tecnologia, praticamente, toda a área rural terá acesso ao sinal de celular, mas não só isso, também acesso a uma internet de excelente qualidade. Podendo interagir o trabalho do produtor com a infraestrutura existente em sua propriedade, dando saltos de produtividade e de ganhos para o produtor. Estudos realizados por empresas do ramo de telecomunicação levantaram que somente no Brasil deve-se ampliar a cerca de 77 bilhões de dólares o PIB do agronegócio para os próximos 35 anos. Um produtor rural poderá acompanhar, por exemplo, um produtor de leite, poderá acompanhar o que está acontecendo com seus animais. Desde a produtividade até monitorar o sono de uma vaca de ordeia. Para o produtor de cana, ele poderá, ao mesmo tempo da colheita, saber a qualidade e a produtividade de sua cana. E a usina, a unidade industrial de álcool e açúcar, poderá, ao mesmo tempo, adequar a sua indústria para recepcionar a cana que está chegando. Isso de acordo com os índices que elas tiveram. Cabe saber o acesso a essa tecnologia, quem poderá ter acesso, se é só pequenos, ou se é grande, ou se é médio produtores. É uma tecnologia que terá que ser utilizada por todos os tipos de produtores. Dando renda para o campo. Essas foram as notícias dessa semana. Muito obrigado pela sua audiência. José Ricardo Severo, Direto Brasília. Pronto, né? Música Justiça Rotary Música Tchau E aí